Olá pessoal querido, aqui é o professor Gizé, estou fazendo esse vídeo para ensinar a favorizada nova do The Chords, a tocar a música instrumental, que na realidade chama-se música. É uma música muito simples, o ritmo que a gente vai fazer o tempo todo é com essa batida que a gente chama de batida de rock. Pra baixo, pra baixo pra cima, pra cima, pra baixo pra cima. De novo, pra baixo, pra baixo pra cima, pra cima, pra baixo pra cima. Esse é o ritmo de toda a música que vocês vão fazer. Pra conseguir fazer esse ritmo e tocar toda a música, a parte da base da música é na casa 7 da primeira corda e a gente usa as 3 cordas juntas. Depois na casa 5 e depois na segunda corda, na casa 1. Sempre tocando as 3 cordas juntas. Repetindo então agora com o ritmo que eu ensinei pra vocês no começo. Um ritmo, 5, segunda corda. Confira na tabulatura. In partiu. Agora tem uma diferença Ao invés de tocar na segunda corda A gente toca aqui na casa 8 Segurando duas cordas ao mesmo tempo Continua tocando nas três cordas de baixo Então durante toda essa sequência A gente toca nas três cordas de baixo E repetindo então toda a sequência Para vocês memorizarem Sete, cinco, segunda corda Sete, cinco, oito Repetindo Pessoal, a preferência é fazer assim Começar com o dedo três E já deixar o dedo um esperando na casa cinco Olha como funciona bem Aqui na casa sete E esse dedo já está esperando Esse é o melhor jeito de tocar Vai vir pra caralho Faz aqui com o indicador de novo E a segunda vez faz dedo três Dedo um E aqui uma meia pestana Porque eu tenho que pegar duas cordas Três Dedo um Indicador lá na segunda corda Vai vir pra uma Dedo três E Cada oito Pessoal que também quer aprender a fazer O solo O solo dessa música Também vai aparecer a tablatura E começa aqui Na casa dez Então Casa dez Com o dedo três Devagarinho Então pra vocês acompanharem a tablatura Repetindo Essa é a sequência Eu costumo fazer esse mesmo solo Usando também a versão com as três cordas Daí fica dessa forma Veio o basuleto aqui A segunda corda Pra fazer assim Eu faço dessa forma A gente vai tocar só o solo Puramente Então Dez Oito Sete Oito Sete Cinco Sete Cinco Sete Cinco Três Cinco Três Dois Três Dois Zero Quem quiser Quem quiser tocar a segunda Melodia Que eu faço Gabriel Oliveira Dois Fazia A segunda melodia A gente começa a tocar Uma terça acima Como eu comecei na casa dez Que é a nota ré Quem for tocar a segunda voz Começa na casa Quatorze A casa quatorze Eu faço tenido Então faz a mesma melodia Só que agora começando Uma terça acima Daí fica assim Tirou Pode segurar aqui também Tó Quatorze Doze Dez Doze Dez Doze Depois vem pra oito E faz no final É a mesma melodia Só que uma terça acima Então ao invés de começar No ré na dez Começa no fá sustenido E repete a sequência Então essa foi A instrumental Que a gente toca no decote Chamada música Um abraço E até o próximo vídeo É a mesma coisa Coelhos, pessoal querido, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like, e favoritar e inscrever-se no canal, e compartilhar com seus amigos na cura também, estará se ajudando muito, e é o maior incentivo para que eu faça outros vídeos como esse. Deixe o vídeo e sugestões aqui embaixo, e inscreva-se no canal. Music for all, always.